Relato 75. Compunha poemas ouvindo rádio. Por um servidor próximo. Esse fato ocorreu em 1935, período inicial da Associação Kanon do Japão. Uma vez que Meishu Sama estava extremamente atarefado, foi obrigado a deixar a composição dos poemas do culto mensal para poucos momentos antes da cerimônia. Nessa ocasião, conversando com uma visita e ouvindo rádio, ele escreveu rapidamente uma dezena de poemas intitulados O Senhor do Poder. Lembro-me que fiquei bastante impressionado. Extraído do livro Reminiscências sobre Meishu Sama, volume 1, página 148. Compartilhe os ensinamentos de Meishu Sama.